Ô, Alberto, uma coisa que eu queria muito que a gente falasse. Pode falar, o exorcismo, cara. Pô, cara. A gente fez uma live sobre isso. O Alberto mandou uma assim. Eu já fiz mais de 30... Me faz mimitando, faz mimitando. Tá, vamos lá. O Alberto mandou assim. Olha só. Não é isso não. Já fiz mais de 30 exorcismos aqui sozinho. Isso é a que eu não coloquei o demônio dentro da pessoa. Cara, eu fiz 30. Desses 30, dois não fui eu que coloquei o demônio. Os outros fui eu que coloquei. Entendi. Caralho, você imagina que você tá conversando com o cara... Tá pra tu ficar rico, cara. O cara memoriza três baralhos, é da mensa, coloca a capeta nos outros. Tô falando, topo de mensa aí, ó. Dorme dentro do caixão, com a capa do Batman, caralho. Agora, eu tenho história de exorcismo, cara. Essa é muito boa. Tu já exorcizou alguém, Vitão? Hoje nós vamos exorcizar, cara. Quem? Aquele que pergunta. Ah, não. Não, cara, mas assim... A gente faz uma hipnose de boas. Isso, é uma hipnose... Vai ser feita de forma laica, sempre bom deixar claro. Mas assim, você já se imaginou num exorcismo? Eu sendo exorcizado? É o demônio que manifesta dentro do seu corpo. Isso. Que pira isso daí, né? Cara, pensa assim... Sem graça... Um corte que nunca existiu. Então, mas aí que tá. Será que o... Será que o meu cérebro aceitaria tal sugestão? Não sei. Não sei. Porque quando eu te hipnotizei, já te hipnotizei hoje. Aham. Eu sei que tem coisa que não dá. É, porque eu dei a sugestão do Igor alucinar com um monte de coisa, alucinou. Só que na hora dele falar que ele era do Vascão, ele não topou. Aí tem que fazer o laboratório aí pra poder descobrir o que ele topa. Cara, ele topou até ver certas personalidades que a gente pode depois fazer aqui ao vivo. Topou ver certas personalidades, enfim. Depois a gente faz até um laboratório. Se quiser, a gente pode fazer depois um extra. Também só com exorcismo. A gente faz um extra e de vidas passadas. Então, mas como é que... Vamos lá. Vocês aí que mandam esse bagulho de hipnotizar os outros. Porra, como o Vasco... Por exemplo, eu falar que eu sou Vasco não vai rolar. Se eu entrar numa de... Eu não vou ser possuído. Será que... Aí não funciona o bagulho, né? Na verdade, por que que fazer hipnose funcionar é uma coisa chamada engajamento. Por quê? Porque você pensa tanto numa ideia que ela fica automatizada. É basicamente isso. Então, é igual você quando vai começar a dirigir. Aí você aprende a dirigir e sabe dirigir super bem e consegue dirigir até conversando. Pois é. É isso que a gente faz com as nossas ideias. Tem um filósofo que eu gosto muito que falava o seguinte. O vírus mais mortal é uma ideia. Leonardo DiCaprio. A origem. Bacana. Aliás, pra quem curte... Filósofo. Filósofo fácil. Eu tenho um canal que, aliás, é uma série B só de análise filosófica e neurociência de Clube da Luta. Enfim, que eu falo dessas questões todas. Mas essa questão da ideia chama Como a Mente Funciona. Quem quiser saber aí, ó. Como a Mente Funciona. Aí tem lá o Leonardo DiCaprio na origem. E dá uma pena, velho, que eu faço os vídeos, morro com o roteiro mega elaborado a 200 views, velho. Cara, a internet é isso aí, né? É. É da preguiça demais. Que da view é polêmica, né, cara? Mas aí, o que aconteceu? Vou falar do Pyong, né, Zé? Mas aí... Pessoal, Pyong. Continuando falando aqui da questão da ideia. Quando você consegue engajar a ideia, a ideia vai se tornando automatizada. A gente pode fazer alguns experimentos de hipnose aqui agora. E envolvendo também o Monarcão. Se o Monarcão quiser participar, vai ser muito bacana, cara. É o que você falou, que você não curte muito esse bagulho do controle, né? Que você falou. É, eu não sei se eu consigo. Não, a gente faz com o Igor e depois a gente faz em off, igual você fez com o Carvalho. Tá bom. A gente faz no meu canal alguma coisa. Beleza. Beleza. Você consegue se hipnotizar rapidamente aqui, Igor? Será? Eu acho que sim. Não, precisa ser o exercício. A gente faz outras coisas. Vamos lá. Agora, só quero deixar bem claro que eu já hipnotizei o Igor hoje. Ou seja... Por que que tu não hipnotiza o Vitão? Pô, hipnotiza o Vitão também. Não, mas é complicado. Dependendo do que você trouxer pro jogo aí, é complicado, entendeu? Mas a gente pode fazer primeiro. A minha vida, só deixa eu explicar. Minha vida é assim, ó. É cheio de zero, né? Isso aqui sou eu, na ponta. E aqui são... Aqui é o que eu falo. E esse aqui sou eu. Essa é a linha que me separa dos processos, entendeu? Então, assim. É uma linha fina pra caralho. Entendeu? Pensei que tu fosse falar assim, ó. O quê? A minha vida... É o seguinte. Eu tiro a sua vida com esse palito. Eu acho que eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Eu vou experimentar essa rapidão, Igor. A gente faz uma coisa rapidinha aqui. Vamos, vamos, vamos. Agora, é só deixar claro pro pessoal que tá nos assistindo que você já foi hipnotizado hoje por mim. Isso facilita muito o processo. Claro. Então, é só fechar os olhos. E que você quer também. Claro. É só fechar os olhos. Igual a gente fez aquela hipnose. Você vai imaginar uma lousa. Uma sala de aula. Imagine uma lousa, um quadro negro. E você vai escrever Igor nessa lousa. Escreva Igor nessa lousa. Isso. E agora você vai começar a apagar tudo que tá na lousa. E quando você acabar de apagar o que tá escrito na lousa, você balança a cabeça pra mim. Ótimo. Agora, você vai escrever o nome Vitor. Escreva o nome Vitor. E complete Vitor Santos. Quando você abrir os olhos, vou perguntar o seu nome. Igual a gente fez lá fora. E você vai falar que é Vitor Santos. Olha lá, escrito Vitor Santos. Abre os olhos. Qual que é o seu nome? Vitor? Vitor. É Vitor o quê? Vitor Santos? Vitor Santos. Fecha o olho, Vitor, por favor. Faz a hipnose. Imagina que, na verdade, você é Vitor Santos. Também conhecido como metaforando. E que você faz análise das microexpressões sociais. E você tá aqui pra participar do flow. E você vai abrir os olhos, vai ver na sua frente que você é o Vitor Santos. Você vai falar que você é o Vitor Santos. E vai ver na sua frente um impostor que tá se dizendo que você é o Vitor Santos. E você vai tentar falar com o monarca pra tirar ele do estúdio. Mas você vai falar de uma forma educada. Você vai abrir os olhos e apertar o seu nome. Você vai falar que é Vitor Santos. Você trabalha com linguagem corporal e análise não verbal. Perito. Abre os olhos. Qual que é o seu nome? Vitor Santos. O que você faz, Vitor? Cara, eu sou perito em linguagem corporal. Você conhece esse cara aqui? Impostor? Você é quem? Eu sou o Vitor Santos. Sou perito em linguagem corporal. Quem que é esse cara aí? Ô monarque. Ele é o Vitor Santos ou você é o Vitor Santos? Porra. Apresento essa merda aqui contigo todo dia. Então você é o Vitor Santos? É? E ele aqui então? Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho agora. Fecha o olho. Pode fechar o olho, fecha o olho. Você vai imaginar que, na verdade, o outro se chama Igor Coelho. Imagina que ele se chama Igor Coelho. Quando você abre os olhos, você vai falar assim, eu sei que seu nome é Igor Coelho. Você vai fazer uma piada envolvendo o coelho. Abre os olhos. Você é o Vitor Santos, não é isso? Sou. Você trabalha com o quê? Eu sou perito em linguagem corporal. Eu gostei da ênfase. E esse aqui é quem? Salve, salve, família. Caralho, que tá de saca. Quem que é esse cara? Por que que o Igor tá me imitando? Não sei, cara. O Igor tá te imitando, cara. Caralho, monarcao. Salve, salve, família. Que me dá, tá? Monarcao. E aí? E antes que eu pôr um da iFood pra gente. Gostei. Vitor, agora pode fechar o olho, Vitor. Pode fechar o olho. Fecha o olho. E agora vai acontecer uma coisa que você esperava há muito tempo. Vitor Santos, você agora vai imaginar que na sua frente, na verdade, na sua frente aqui à minha esquerda, com o terno, tá o Felipe Neto. Imagine que o Felipe Neto veio, que ele comprou o Flow. E o Monarcao e vendeu o Flow. E agora, na verdade, o Felipe Neto vai apresentar junto com você o programa e você vai ficar um pouco indignado. Inclusive porque o Lucas Neto vai pegar o lugar do Gianzão. Você acabou de descobrir isso. Quando você abrir os olhos, na sua frente, na sua frente, de terno vai estar o Felipe Neto. E ele acabou de comprar o Flow. Avis olhos? Você é o Vitor Santos, não é isso? Quem é esse cara aqui? Você conhece o Felipe Neto? Vitor, na verdade, eu... Acho que a gente tem que falar um pouco sobre cotas, sabe, racismo e parar de ser machista um pouco aqui. Comprou o Flow? Caramba, como é que rolou essa porra? Ah, mano, você não lembra? A gente, pô, ficou minuto, trouxe aí o Felipe. Acho que o Monarcao é uma coisa chata. Vocês falam sempre de mim aqui nesse programa e assim, nunca tem a chance de me defender. Sabe, eu sou um garoto muito espertinho, então... Porra. Uma coisa meio complicada, ex. Você viu quem está mexendo lá? É o Lucas Neto? Se você olhar lá, vai estar mexendo o Lucas Neto. Não é o Jansão, mas não. Caralho, jogador de LOL. Por que você está aí, cara? Lucas Neto. Meu irmão comprou o Flow. Agora, o que essa equipe fascista nunca fez... Eu sabia que eu vendi a minha parte do Flow... O que essa equipe fascista nunca fez foi falar um pouco aqui no Flow sobre cotas. Nunca fez essa equipe fascista. Muito fascista. A gente tem que se posicionar contra esse lixo do governo. O que você acha sobre isso? Ele comprou a tua parte? Só isso que ele se preocupa. É, comprou. Eu vendi a parte pra ele. Mas o seu irmão falou que você vendeu também. Meu irmão? Ele falou. Meu irmão? Fecha os olhos. Agora você vai descobrir que você, sem querer, vendeu a sua parte pro Felipe Neto. E você vai querer desfazer o negócio agora ao vivo. Quando eu estalar o dedo, você vai descobrir que, sem querer, você vendeu a sua parte. Você vai lembrar como você fez isso sem querer. Abra os olhos. Você vendeu sem querer. O que aconteceu, hein? O que você vendeu a sua parte? O seguinte, Vitor. Olha, o seguinte, Vitor. Você tem que entender que a gente vai falar sobre cotas agora. E uma coisa fascista que vocês nunca fizeram aqui. É deixar claro o que a gente tem que fazer. Eu comprei metade desse programa. Eu quero falar sobre fascismo. Agora. Como que você vendeu isso, hein, Vitor? Eu vendi? Você vai lembrar agora. O que aconteceu que você vendeu sem querer? Foi o Monarca que vendeu. Mas você vendeu também a sua parte. Você vendeu também. Agora é a dona de 100%. Eu comprei. Agora eu quero falar nesse programa sobre cotas. Eu vendeu agora o programa. Simples. É só isso. É só isso. Não tem por que assustar. Por que você vendeu a sua parte, cara? Entendeu? É simples. Não tem por que assustar. Só falar o que eu quero falar. Pô, você vendeu o Flow. Agora a gente não tem o Flow mais, cara. É do Felipe Neto. Mas tem comida japonesa. Eu vendi o Flow. Você vendeu, cara. Não vendi. Simples. Vendeu, pô. Não vendi, pô. Tá maluco? Vocês venderam o Flow Podcast pra mim. Nós vendemos o Flow com o Felipe Neto, cara. E o Lucas Neto é o lugar do Janzão, velho. Olha aí. Olha aí a desgraça agora. Eu queria falar sobre vocês. Eu tirei o patrocínio de vocês. E agora eu tô de fato aqui falando no programa. Coisa que ninguém nunca viu no Brasil. Pronto. Era só isso. Pode fechar os olhos agora, Igor? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Pode fechar os olhos. Fecha os olhos. E agora você vai estar tendo a chance de entrevistar o Adriano Imperador aqui no Flow. E na sua frente... Não, senhor. Você faz qualquer coisa. Na sua frente, de terno, vai estar Adriano Imperador. E você vai sentir muita felicidade ao ver o Adriano Imperador. Abre os olhos. Já viu o Adriano? Caralho, mané. E aí, cara? Valeu, beleza? Qual é? Fala, família. Pô, finalmente, hein? Cadê a roupinha lá do hotéis.com, cara? Cara, sabe como é que é? Agora tá de caô. Agora não roubou, não. Javi B.S., caralho. É isso aí, cara. Tá com raiva, morde as costas, caralho. Pô, cara. Maneiro, maneiro. Pô, satisfação. Mas, caralho. Eu fiz o... Sou Alberto. Eu fiz o... Eu tinha o zap dele. Eu mandei o zap. Fechou, fechou. Fechou. E aí, veio. A satisfação tá aqui com vocês. Que viagem. Pô, cara. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Tá aqui o prazer com vocês. Caralho, mas... Mas é que agora eu tô pensando aí como é que... Como é que aconteceu essa porra? Você podia me contratar, na verdade, pra fazer o networking aí, cara. Porque eu tô conseguindo trazer as pessoas aqui que nunca viriam pra cá, por favor. Pô, a gente sonhou tanto ter o Adriano. Finalmente, né, cara? O que você queria perguntar mais assim pra Adriano? Pô, mas... Não é que eu quero perguntar algo específico. Eu queria trocar ideia. Já tá no ar. Porque, porra... Pô, tá trocando ideia. Pô, troca uma ideia com ele. Pois é, não é que eu tô estranho essa parada. Mas muito obrigado por estar aqui, cara. A gente agradece. Se liga. Porra, uma das paradas que eu tô pra te agradecer há muito tempo, cara. Pô, muito obrigado por 2009. Pô, que isso, cara. Na moral. Foi muito bom. Tu e o Pet. Foi muito bom. Tá que pariu. Foi a nossa melhor dupla. Carregaram gostoso aí o Flamengão. Aquele 2009 ali, cara. Porra, eu lembro claramente de um jogo que tu não pôde participar. E o Pet fez até um gol olímpico. Olímpico, foda-se. Bom demais. A gente... Deu o nosso melhor, né? E... Foi bom demais. Caralho, o Monarcao. O cara tá dando entrevista de pós-jogo aqui, tá ligado? É, mas... Pô, pode fechar o olho. Pô, pode fechar o olho agora e fecha os olhos. E agora, você vai ver na sua frente o vinheteiro. O vinheteiro chegou aqui agora pra poder pegar umas dicas com você sobre podcast, como fazer os podcasts. Quando você abre os olhos, na sua frente vai estar o vinheteiro. E você vai começar com ele de boa aqui sobre o podcast. Abusório, conhece o vinheteiro, né? Conhece o vinheteiro, né? Queria dizer que esse programa tá uma merda. Parece fezes em forma de som aqui, uma das sonoras. Cara, você tá na minha cadeira pra falar essa porra. Foda-se. Isso aqui tá uma merda. Não tem champula dourada aqui. Já foi embora. É a ante do flow, pô. Porra, às vezes me chamam aqui e não tem nenhuma champula pra mim, meu. Porra. Caralho. Pode fechar os olhos agora pra fazer um exercício bem interessante, Igor? Vamos fazer uma experiência. Não sei o que vai acontecer. Imagina, Igor. O momento mais feliz que você teve na sua vida. Você consegue imaginar? Talvez um dia que veio na sua mente agora. Talvez eu vou vendo alguém da família. Consegue imaginar? Balança a sua cabeça se você conseguir imaginar uma cena muito feliz. Talvez uma cena que você tenha conhecido alguém importante. Talvez tenha nascido alguém importante pra você. Consegue imaginar essa cena? Imagina. E se você pensasse nas pessoas que você gosta? Uma pessoa vai vir na sua mente. Uma pessoa que você gosta, que você se sente bem. Resgate uma cena em que essa pessoa precisou de você e você tava lá e você ficou muito feliz com isso. Consegue imaginar? Então imagina isso acontecendo agora. E você se sente cada vez melhor. Tá se sentindo bem? Ótimo. Responda só com sua cabeça. Você gostaria de fazer um experimento psicológico envolvendo vidas passadas? Ótimo. Imagina que tem um túnel no tempo. Imagina que tem um túnel no tempo. Um túnel com uma cena muito antiga. Uma cena muito antiga. Uma cena que talvez é de uma outra vida sua, Igor. Vou fazer uma contagem de 10 a 1 e você vai entrando dentro dessa cena antiga e vai começar a relatar pra gente aquilo que está acontecendo nessa cena quando você entrar. Então eu vou fazer uma contagem de 10 a 1. Quando eu falar no 1, você vai estar dentro da cena e dentro de um personagem dessa vida bem antiga. E você vai conversar como se fosse esse personagem dessa vida antiga. 10, os anos vão passando, vidas vão passando, 9, 8, 7, isso, 6, a cena vai aproximando, 5, 4, vai se lembrando, 3, a cena vai aproximando, 2. E é como se você começasse a responder sendo uma outra pessoa. Um, você vai entrar dentro da cena agora, dentro dessa outra pessoa. E eu te fazer algumas perguntas. Você está dentro da cena agora. Isso aí é responder quem é você. Você está num lugar aberto ou fechado nessa cena, Igor? Aberto. Você está sozinho ou com outras pessoas? Muitas outras pessoas. Em que região do mundo você está? Você sabe dizer? Não sei. Qual é a sua idade nessa cena? 14 anos. O que está acontecendo? Eu estou vendendo peixe. Qual é o seu nome nessa cena? Você vai se lembrar agora. Ele veio na sua mente. Você é homem ou mulher nessa cena? Ah, sou um menino. Você é um menino. Qual é o nome desse menino? Você está num lugar aberto ou num lugar fechado? É um lugar bem aberto. Descreva o que está acontecendo. Qual é a roupa que você está usando? Estou usando uma... Uma roupa de pele, de animal. E as pessoas ao seu redor estão usando que tipo de roupa? Ou estão sem roupa? Não. Estão de roupa. De vários tipos, mas a maioria é parecida com a minha. Você imagina em qual ano, mais ou menos, você está nessa cena? Não. Não. Você gostaria de conhecer mais sobre a vida desse menino agora? Sim. Agora, você vai para frente ou para trás para uma época muito importante da vida desse menino. E vai ser uma outra cena da vida desse mesmo menino. Vou fazer a contagem de 1 a 5. Você vai estar em uma outra cena envolvendo a vida desse menino, mas uma cena muito importante. 1, 2, 3, 4, 5. Qual a sua idade nessa outra cena? O que está acontecendo? Tenho 26 anos agora. O que está acontecendo? Estou num barco junto com meu pai e uns outros caras. Olhe nos olhos das pessoas ao seu redor. Você reconhece alguém de 2021? Não. Ótimo. O que está acontecendo no barco? A gente está remando. Por que vocês estão remando? A gente está indo procurar alguma coisa. Na verdade, a gente está indo... A gente... Está indo para outra terra, para outro lugar. Ótimo. Você gostaria de saber como que essa história termina? Sim. Imagina, então, que você está em uma sala de cinema e nessa tela de cinema vão aparecer as últimas 24 horas daquele menino. Mas as últimas 24 horas de vida. Eu farei a contagem de 1 até 3, você vai ver isso na cena, na tela de cinema, mas sem sentir nada no seu corpo. E você vai descrever o que está acontecendo. Conta até 3 e você vai estar vendo a cena. 1, 2, 3. Qual a sua idade? O que está acontecendo? Cara, a gente ainda está no mar. E qual a sua idade? Agora eu tenho 35 anos. O que vai acontecer nas próximas 24 horas? O tempo vai acelerando. Você vê na tela. Falta uma hora para a vida desse menino acabar. O que está acontecendo? Está chovendo muito. O que está acontecendo? Caralho. Virou o barco. E o moleque está morrendo afogado. E agora você vai vendo ele desencarnar, mas vai se sentir muito relaxado e vai ver ele buscando a luz. E quando ele buscar a luz, você confirma que ele está muito bem com a luz. Ele está bem já? Tá, parece que está. Muito bem. E agora, farei uma contagem de 1 a 5. Mas antes disso, imagina uma luz azul agora no seu corpo te purificando completamente. Talvez algo que te incomodava antes, isso vai sumindo totalmente. Farei uma contagem de 1 a 5. E no 5 você abre os olhos. Volta para aqui agora. E essa experiência vai ter te ensinado alguma coisa. Você consegue imaginar qual o ensinamento que essa experiência te trouxe? Sim. Qual o ensinamento? Existe algo depois que a gente morre. Ótimo. Farei a contagem de 1 a 5. Você vai se sentir cada vez melhor. 1 aos poucos vai voltando. 2. Voltando se sentir cada vez melhor. 3. 4. Quando você abre os 5 vai assistir muito bem. Vai relatar a experiência e o Vitor Santos vai fazer uma análise. 5. Pela primeira vez ao vivo no Flow. Abre os olhos. Bem-vindo ao buraco da toca do coelho. Toca do coelho. Eu já fiz experiência também de vida passada. Experiência bem legal. O que você achou, Vitor? Ou Igor? O que você achou de experiência? Cara... É muito esquisito como... Como ele morreu... E saiu... Sabe? Algo saiu que foi em direção a uma luz. E como que foi a experiência de ver? Eu nem tenho certeza se isso existe, sabe? Na verdade... Sobre vidas passadas... Agora eu sou cético, materialista. Eu vou falar sobre essa experiência. Primeira vez que alguém faz isso ao vivo. Porque na verdade fazer hipnose ao vivo... Cara, ninguém quer fazer hipnose ao vivo, sabe? Eu achei que seria uma boa oportunidade de a gente fazer essa experiência. Vidas passadas são fenômenos reais. Reais no sentido de que... Se real é aquilo que eu posso tocar... Real, como diz já Morpheus... Morpheus são padrões elétricos no seu cérebro. Então é claro que foi real a experiência. Mas daí é falar que foi uma vida passada de verdade? Aí é... Aí... Enfim... Fala atenção, experiências bem interessantes, bem transformadoras. E o Vitor quer fazer algumas análises sobre essa experiência. É interessante. Enquanto você estava fazendo a experiência, eu ficava só aqui no Monark. Falando assim... Olha aqui, olha aqui, tá? Muito interessante. Primeira coisa que eu acho que o pessoal daí de casa deve ter visto... Foi que o Igor começou a piscar muito rápido em determinados momentos. A gente chama isso de... Tem gente que fala sono REM, né? Que é o mesmo padrão de piscar de sono REM. Que chama Rapidly Eye Movements, né? É quando o seu cérebro entra numa frequência... Bem parecida com a frequência cerebral quando a gente está sonhando. E aí os seus olhos começam a ter essa movimentação mais rápida. Aí eu falei para o Monark. Falei, mano, se liga. A hora que você começava a entrar mais na experiência... Eu estou vendo não sei o que, não sei o que lá... E você franzia muito aqui a região glabular. Acho que o pessoal observou bem isso. Isso está associado à concentração. Estou tentando realmente ver isso aqui que esse cara está... Mano, olha só. Vez ou outra que você fazia isso aqui, olha. As sobrancelhas então se elevavam aqui formando um arco. Que é o quê? Uma expressão de surpresa. Caraca, agora eu vi. Agora eu vi. Olha isso aqui. Agora eu estou vendo mesmo, cara. Uma expressão de surpresa. Você se surpreendia com o que você estava vendo. E a hora que entrou para falar das últimas horas da vida desse garoto... Começou a acelerar esse movimento de olhos. Você começou a piscar mais rápido. E quando falou, agora esse garoto está morrendo. Falta uma hora para acabar a vida desse garoto. O que você vê? Quando você falou, está chovendo. Eu falei, Monark. Eu falei, Monark. Olha aqui a testa dele. Como ele está fazendo isso aqui. Você estava fazendo uma macro expressão de tristeza. Falta uma hora para acabar a vida desse garoto. Como que está acabando a vida dele? Está chovendo. Você estava realmente sentindo tristeza. Então assim, o que você viu, o que você pensa agora... Ah, foi real. O seu cérebro reagiu emocionalmente como se fosse... Como se você estivesse morrendo mesmo. Sabe? É muito interessante. Que doideira, né? E tudo isso aí está filmado. Estou falando. O pessoal pode voltar o vídeo e assistir. Agora, quem quiser aproveitar aqui e falar de hipnose... É interessante que... Cumpra o meu curso! Cara, eu vou fazer diferente. 3,90 por semana. Eu posso fazer diferente, então? Quem quiser fazer hipnose que eu fiz... Eu vou... Eu só não consigo oferecer de graça. Porque não tem jeito. Porque a Hotmart vai cobrar a taxa de R$1. Vai no meu Instagram. Me manda um direct. Olha só, vou demorar para responder esse negócio, hein? Vai. Manda um direct. Falando o seguinte. Quero... Quero o curso de hipnose. Chama Hackeando Realidades por R$1. E o cara vai conseguir aprender lá. Vai aprender a fazer isso. Eu quero popularizar e aproveitar que a gente dá essa oportunidade aqui. Não vou vender o curso de hipnose. Mas quem quiser... Deu um molinho. Dava para vender. Passou reto. Mas depois eu vendo outra coisa. Mas aproveitar a experiência. Porque... Que eu hipnotizo os caras pelos... Mas uma coisa que é interessante falar também. Porque assim, o pessoal de casa pode falar assim... Ah, mas o Igor encenou a expressão de tristeza. Bom, primeiro que a gente tem alguns padrões para falar do comportamento facial. Você tem a intensidade da graduação facial. O processamento da expressão que ela vai de forma gradual e se desfaz de forma gradual. Tudo isso está associado à expressão genuína. Então você estava aqui. Estou me concentrando, me concentrando. Caraca. Agora veio. Ah, agora eu achei isso daí. Tá. E logo em seguida você meneava a cabeça assim. Como se fosse um sim. Ah, agora encontrei. Quando chegou na parte das últimas horas de vida. Estou aqui. Você estava aqui. Últimas horas de vida. Automaticamente. Então a sua reação emocional foi genuína. Como eu ensino algo que eu nem sei. Porque em teoria não dá para falar que isso aconteceu de verdade. A gente não sabe. Na verdade sim. A experiência é real. Ou seja, você não estava fingindo. Eu sei que você não estava fingindo. E eu não fiz com você por coincidência. Porque eu já sabia que você respondia bem a hipnose. Porque eu vi um vídeo seu antigo. De três anos especificamente. Que você respondia super bem a hipnose. Falei, pô, vai dar para fazer essa experiência ao vivo. Tem mais. Agora, o fato é que o fato de ser real, nesse caso, o que conta é a experiência pessoal. Porque nesse caso não é a experiência científica. A experiência, se isso significou para você alguma coisa, e para muita gente significa, entendeu?